Elias disse, tira a minha vida. Moisés disse, se é assim que vai me tratar, mate-me agora mesmo. Jó disse, maldito é o dia do meu nascimento. Jeremias disse, maldito seja o dia que eu nasci. Todos eles, por motivos e circunstâncias diferentes, desejaram morrer. Mas apesar disso, eles viveram grandes vitórias. O desânimo profundo, a dor, o desespero, As tempestades não os destruíram e também não vão destruir você. O seu nascimento não foi por acaso. Deus tem um grande propósito na sua vida e Ele vai cumprir. Seja forte e confie nele. Lembre-se o que Isaías 40, 29 disse, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, E os moços tropeçam e caem, Mas aqueles que esperam o Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Seja forte e corajoso.